Estamos aqui com a Silvana Lima, a única brasileira que vai competir aqui no Rio, no Oi Rio Pro, na etapa do WTT. E aí, Silvana, tudo bem? Ah, espero que você tenha melhores, né? Espero que dê tudo certo. Oi, galera. Queria convidar vocês todos pra praia, quem não veio ainda. E tô amarradona, super ansiosa também pelo convite da Oi, então, sem pressão nenhuma, isso é o mais importante. Então, vou pra água só pra mostrar o meu melhor e espero conseguir passar em primeiro e ir direto pro terceiro round. Pô, você vem de uma vitória no WQS, na Bahia. Como é que foi? Foi perfeito. Pra mim, eu tava surfando super bem e eu fui no foco de uma vitória mesmo, esse era o meu objetivo. E isso foi uma força maior pra mim pra chegar aqui no Rio bem mais confiante. Fora que eu fui pra Equador antes de ter ido pra Bahia, justamente pra me preparar pro Rio. E minhas pranchas tá mágicas, tenho três pranchas mágicas, eu tô bem confiante com meu surf, então, tem coisa aí, espero que aconteça coisa boa aqui no Rio. Legal, Silvana. E aí, o que você tem a dizer pras meninas que não surfam, que não descobriram surf ainda, o que elas estão perdendo? Ah, a sensação de pegar a primeira onda e ficar em pé, é isso que vocês estão perdendo. E a primeira vez que você for surfar, você nunca vai deixar de surfar. E aí, o que você tem que olhar? Obrigado.